Trouxe aqui para Asatuba, não imaginei que ia vir aqui, até pensei em ir para Barretos, como eu falei em outro vídeo, bebedouro e ir embora, passar em Ribeirão Preto, deixar uns folhetos para o irmão Elias, ia descer embora, mas aí o senhor me botou no coração para ir em São José do Rio Preto, não encontrei ninguém, meu irmão de lá estava ocupado demais com família, com emprego, não pode me acompanhar, não apareceu outros irmãos e a gente sabe que tem irmãos, a gente sabe que tem irmãos, que vê, que sabe o que a gente está fazendo, mas se omitem, tem vergonha, tem vergonha da gente aparecer lá na frente da casa dele com uma Kombi, falando de Jesus, tem medo, tem medo, tem medo de, de que o vizinho vai falar da vida dele, né, então a gente sabe, mas graças a Deus, Deus enviou um irmão aqui, acabou de chegar aqui nesse posto aqui, o irmão tinha postado um comentário, eu respondi o comentário, o irmão Luiz Roberto, e ele veio aqui no posto, vamos dormir lá em casa, vamos dormir, lá tem quarto, tem cama sobrando, eu falei, irmão, agradeço de coração, mas eu, nesse posto aqui eu tenho serviço ainda para fazer, né, que tem muito caminhão nele, é o único posto aqui na região, aqui perto de Araçatuba, que me falaram, então tem muito caminhão e é capaz de encostar mais caminhão ainda, né, então, eu falei, irmão, amanhã a gente se encontra, amanhã a gente vai para a praça junto, mas hoje eu vou ficar um pouco aqui nesse posto aqui para fazer, né, o evangelismo aqui, amém, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, irmão, e ajude na obra, irmão, faça, faça com que as pessoas ouçam a voz de Deus, a palavra de Deus, pregue, evangelize, né, não fique de braço cruzado, não fique aí, irmão, só criticando, não adianta, irmão, ficar criticando isso, criticando aquele e falando, né, das denominações, isso aí não vai ajudar muita coisa não, tá, a gente, para a gente ter moral, para criticar, a gente tem que fazer melhor, tá, se a gente não faz melhor, então fecha a boca e não critica, tá, então, a gente tem que correr atrás, mas não é de quem fica falando mal, é, não tem igreja, que não tem pastor, que não é bababá, irmão, a gente tem que fazer, tá, a gente tem que fazer melhor, tá, para a gente poder ter moral para falar alguma coisa, amém, então, irmão, não fique de braço cruzado, tá, o tempo está acabando, por isso que eu vou botar o vídeo aqui na sequência, Deus abençoe, no nome de Jesus. As pessoas estão entrando no shopping, olha lá, elas colocam a mão, o irmão que mandou esse vídeo para mim, o segurança quis brigar com ele, porque ele estava filmando, presta atenção no visor lá, naquele visor aparece o nome das pessoas que colocam a mão, você sabia disso? Agora eu vou perguntar para vocês, deixa eu deixar aqui a máquina, aí, eu vou perguntar para vocês, você sabe de quem que aparece o nome naquele visor, porque tem pessoas que aparece o nome no visor quando elas colocam a mão, você sabe de quem que aparece o nome? de quem tomou a picada? Olha só, só quem tomou picada aparece o nome no monitor da pessoa, daí o irmão, o irmão perguntou, isso aí é lá na Paraíba, meu irmão, onde eles estão querendo cancelar passaporte de quem não tomar picada, aí o irmão perguntou para o segurança, porque tinha gente, o dele, por exemplo, não aparecia o nome, por que que o dele não aparecia o nome das outras pessoas? Ele falou, você já tomou a picada? Aí ele falou, não, ali só aparece o nome de quem já tomou a picada, então, olha o novo normal, tchau! Tchau! Amém.